Então vamos lá, deixa eu fechar Rodar novamente, nós vamos ter que corrigir isso aí Porque isso é uma validação Para que não possa dar esse tipo de erro Vamos abrir o arquivo primeiro E agora sim, ou vacilei de novo Vou digitar aqui Vamos ver se vai dar ainda assim Coloquei lá o valor de 1 Então, segundo o que foi falado Quando aqui chegar em 1 Ele teria que executar esse arquivo Vamos verificar Perfeito, então funcionou A nossa lógica Que é a sema, deixa eu parar Isso funcionou, só que aqui eu não quero minutos Eu quero o label de segundos Beleza, então quando o label de segundos chegar Ao tempo que eu determinar lá Em segundos, ele vai Disparar esse meu Alarme aí, nessa minha música Porém, eu não posso permitir Que fique desse jeito, que eu dê Um play sem antes ter selecionado Um arquivo, então o que eu posso fazer é o seguinte Eu posso iniciar esse botão Como um botão enabled Vamos fazer isso aqui Enabled Falso Ele não vai ficar por padrão Habilitado E aqui eu faço o seguinte Eu vou aqui então selecionar O meu abrir Quando o meu abrir for clicado E um arquivo for selecionado Então somente aqui Quando for selecionado um arquivo Ele pega o meu BTN Que eu não me lembro o nome aqui BTN Play Então ele pega o meu BTN Play Ponto Enabled E deixa ele como True Ele habilita ele Bacana Depois Depois então O que que deu erro aqui BTN Underline Play Depois então Que ele Executou E o alarme Foi disparado Aqui ó Esse meu botão Volta a ficar Falso Eu só posso Então novamente Iniciar Depois que eu selecionar Um outro Um outro áudio Então vamos verificar Que deu erro BTN Play Ah Dois pontos É o costume Como eu falei Vocês vão me ver Pelo menos nesses primeiros modos Errando bastante nisso aqui Vem de outras linguagens E realmente não tem isso Em outras linguagens Vamos colocar aqui então 20 segundos Eu não tenho como dar play Eu vou clicar então Em abrir primeiro Vou selecionar o áudio Agora ele habilitou Ó Vai rodar Quando chegar nos 20 Ele vai disparar Perfeito Disparou A coisa toda parou aqui Eu poderia até zerar o tempo Né Ele não tá zerando aqui ó Deixa eu fechar Aí você vai ajustando ó Vamos fazer o seguinte então Depois que ele ficou falso Eu posso pegar O que eu tenho dentro do meu LB É Segundos Ponto Caption E colocar Zero Depois que isso aconteceu Que tiver em minutos Também Eu posso colocar Zero Minutos Ponto Caption Zero E Eu posso Vamos supor que Eu poderia verificar Também Depois um tempo Fazer com que a música parasse E tal Daria pra trabalhar também Vamos pegar o nosso TXT TXT Tempo Ponto Text E também deixar ele aí Com o valor de zero Pronto Vou deixar ele vazio Acho que é melhor Modar isso aqui Tudo erro Porque eu tô esquecendo Dos dois pontos Ok E vamos verificar Vou colocar Cinco segundos Vou abrir um áudio Ó Perfeito Então Tudo aí Funcionou Perfeitamente Disparou Tudo zerou Perfeito Vai funcionar aí Beleza Essa nossa Esse nosso Sistema De controlador Aqui de tempo Esse nosso Cronômetro Esse nosso alarme Aí você pode Implementar E adaptar Como você achar Melhor Então assim Tá bem funcional Vou clicar aqui Pra salvar tudo Vou mandar os códigos Fontes dele Dos outros projetos Também Que eu venha Fazer aqui Mas não tem muito segredo Dá pra você Tá implementando aí E adaptando Da forma que você Achar melhor Então Aqui a utilização Foi de três componentes Usamos aqui O media player A caixa de diálogo E o tempo E fizemos o relacionamento Entre esses componentes Pra chegar Nesse resultado A caixa de diálogo